Tópico 8. Cadastro de monitores. Nesse tópico, abordaremos os procedimentos relativos ao cadastro dos alunos que foram selecionados como monitores. Depois que os alunos se inscreveram como candidatos para as monitorias e que o setor responsável fez a classificação dos alunos junto à interface da banca examinadora, chegou a hora de cadastrar o monitor selecionado na interface de cadastro de monitor. O cadastro dos estudantes junto ao programa de monitorias acadêmicas é de responsabilidade dos respectivos departamentos ou congrats. Todos os estudantes devem ter sua situação mantida atualizada no sistema, pois tal procedimento interfere diretamente na folha de pagamento. Para o acesso à interface, deve-se acessar as informações exclusivas dos departamentos. Clicar no link Monitoria, que se encontra no menu superior, e em seguida selecionar o link Cadastro de monitores. Primeiramente, o departamento ou congrats deverá verificar as vagas liberadas e ocupadas e após selecionar a modalidade. Depois, deverá selecionar o período letivo da bolsa. Ao fazê-lo, os campos data início, data fim, valor da bolsa e cargo horário semanal serão preenchidos automaticamente. O campo data início deverá ser ajustado para a data efetiva de início das atividades do monitor. Atenção! Não há cadastro retroativo. O campo data fim será preenchido automaticamente com a data do último dia letivo do semestre, conforme o calendário acadêmico da universidade. Logo após, o usuário deverá selecionar o órgão responsável pela bolsa. No campo Atividades, o usuário selecionará a atividade de ensino na qual o bolsista será incluído. Lembrando, somente as atividades de ensino cadastradas no ajuste de disciplinas oferecidas e na confirmação de disciplinas aparecerão nesta interface. Caso tenha dúvidas, assista ao tópico 3, Ajuste e confirmação de disciplinas. No campo Monitor, o usuário deverá escolher o aluno que foi selecionado para ocupar a vaga de monitoria. Lembrando que aparecerão nesta interface somente os alunos que tenham se inscrito no processo de seleção via portal do aluno e marcados como aptos com a respectiva classificação na interface da banca examinadora. Caso tenha dúvidas, assista ao tópico 7, Banca Examinadora. Selecionado o monitor, os campos de identificação do aluno, bem como os referentes à sua conta bancária, serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados fornecidos no momento da inscrição no portal do aluno. Caso tenha dúvidas, assista ao tópico 6, Inscrição de alunos. No campo Orientadores, deve-se selecionar o professor desejado para orientar a atividade do monitor. A busca deve ser feita digitando o nome do professor, escolhendo-o entre os listados e após deve-se clicar em Adicionar. Atenção! Verificar se as datas de início e fim da monitoria são iguais para monitor e orientador. Para encaminhar o cadastro do monitor, deve-se clicar em Salvar alterações. Caso, após assistir este material, ainda possuir dúvidas, por favor, contate nossas equipes ligadas às monitorias. Monitorias acadêmicas presenciais, Prograde, e-mail monitoria.prograde.urx.br Monitorias acadêmicas à distância, SEAD, e-mail monitoria.ead.sead.urx.br E-mail monitoria.